Oi galera, tudo bom? Tô aqui com o Lucas. Dá oi pessoal, Lucas. Oi. Tô com a Daniela. Dá oi, Daniela. Oi. E hoje a gente tá aqui numa missão. Vamos tirar o dentinho do Lucas, que já tá saltando pra fora. Olha isso. Gente, olha só o que eu vou usar. Um fio dental. E ele é muito corajoso. Fica a pena, gente. Primeiro eu vou começar de baixo. De baixo pra cima. Ah, deixa eu mostrar o dentinho. Vem cá, Lucas. Vamos ver. Bem pertinho. Mostra pra pessoa, Lucas. Tem esse de cima. Vai. E o... De baixo. Quer começar pelo de cima? Quer mais fácil? Sim ou não? Bora. Bora então. Vamos, gente. Tá cheio de coragem. Uma hora. Um. Dois. Espera, Daniela. Vamos contar? Até dez? Espera, Daniela. Não tá preparado? Então, respira fundo. Um. Calma, Daniela. Dois. Calma. No três. Quatro, cinco, seis? De qual hora você quer? Um. Um. Devagarzinho. Espera aí, Daniela. Pode? Quer puxar pra você? Você vai aprender? Então, faz assim. Não, vejo assim. Melhor não? Deixa a tia, então. Confira, tia? Sim ou não? Um. Não, vejo aí, Daniela. Já foi? Já foi, tia? Tia, galera. Olha aqui. Vamos, Lucas. Deixa eu ver, tia. Vai sair tudinho. Eita. Vem colocar aqui no albinho com o pessoal vindo aí. Vem. A outra. Tá rindo de desespero. Olha, pessoal. Tem tipo. Olha aí. Agora limpa. Agora põe no albinho. Tá parecendo um vampiro. Olha aí. Olha aí. Ó. Eita, eu me guardei. Pira um vampiro. Assim, ó, mãe. Eu sou o jacarim. Olha que legal. Olha aí. Vou mostrar a minha coleção. Vou mostrar a coleção de dentes do Lucas pra vocês verem. Olha aqui, gente. Tão de dentinho do Lucas que já põe. Ainda tem mais um, né, Lucas? Vamos tirar hoje? Não? Amanhã?